E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos aqui o Huawei Nova 2i, um aparelho que eu estou curtindo demais, cara. Demais mesmo, um aparelho muito top, o preço dele sensacional. Um aparelho com 4GB RAM, 64GB de armazenamento, desbloqueio facial, câmera dupla frontal, câmera dupla traseira, frontal tem flash com LED. Olha, realmente, aparelho com a tela bonita, proporção 18x9, fino, leve e potente, cara. Olha a rapidez de desbloqueio do bicho. Olha a rapidez dele. Gostei muito desse aparelho, muito mesmo. Mas não foi para isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Vamos aqui realizar o procedimento, o tutorial para vocês hoje, para a atualização desse smartphone para o Android 8. Vamos lá aqui, para mostrar para vocês, eu estou conectado aqui na minha rede Wi-Fi. E eu vou consultar aqui a atualização do sistema. Ele não vai me dar opção nenhuma. Olha lá, eu ainda estou no MI5.1 Android 7. Você bota para verificar, ele não encontra nenhuma ROM disponível, tá? O que a gente vai fazer agora? Você vai acessar a Play Store e vai baixar o aplicativo chamado Firmware Finder. Deixa eu abrir ele para vocês verem ele aqui. Cadê? Está aqui. Firmware Finder, ok? Então, você vai abrir o Firmware Finder, depois de ter instalado ele, não vai fazer nada. Você vai abrir ele e ele vai te dar a opção do seu modelo aqui, ó. Essa é a tela inicial dele, tá? Você vai clicar nela, ela vai te dar várias opções aqui para você fazer o download da ROM. Sempre fazer o download na versão Full OTA. O que você vai fazer? Essa é a mais recente. Então, a gente vai clicar em cima dela aqui, ele vai carregar, você vai verificar o acesso do firmware. A gente vai verificar a disponibilidade dele para esse aparelho. Olha a mensagem que ele deu, não aprovado para instalação. Você não vai instalar esse, não foi aprovado. Você vai cancelar, vai voltar. E eu já fiz isso em todas essas aqui. Full OTA, essa aqui também não é permitida. Essa também não é permitida. Essa também não é, essa daqui é a OTA, tá? Essa aqui esquece. Full OTA, essa não é do dia 10. Essa do dia 6 também não é. Essa do dia 2 eu já verifiquei que é a que está disponível para esse aparelho. Verificar disponibilidade. Está aqui, firmware aprovado para instalação. A gente vai dar o OK. Você volta aqui nessa publicidade maldita. E aqui a gente vai pedir para receber uma atualização através do DNS. automaticamente alterar o DNS. Aqui, o servidor VPN está sendo executado. Olha a chavinha que ele colocou o ícone aqui, da chavinha. Aqui agora a gente vai sair. Vamos lá em configurações. Mantém conectado o Wi-Fi, tá? Atualização do sistema. Ele vai verificar e vai localizar a ROM que está disponível. Olha aí, ó. 3,18 GB, MY 8.0. Já vai atualizar para o Android 8. Beleza? A gente vai clicar aqui em atualização rápida. Ele vai fazer o download dessa ROM e vai pedir a instalação. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora enquanto ele faz o download. E eu retorno quando ele terminar para a gente realizar a instalação. Bom, galera. Está aí, então. Depois de um tempinho, deixei ele fazendo o download. Fui almoçar. Por isso que demorou um tempinho a mais aqui. No meio do processo, 50% ele parou. Disse que tinha uma nova versão. E eu dei OK. Ele continuou baixando. Está vendo ali? De 3 GB foi para 6,37 GB. Terminou o download todo. E a gente vai atualizar agora. Clica aqui. E aí? Aqui eu precisei desativar o VPN. Eu puxei a barra de notificações para baixo. E dei pare. Dei o comando pare. E aí voltei lá e cliquei em atualizar. E aí ele já inicia sozinho. Só deixando claro para vocês aí, gente. Que esse é um procedimento independente. Não existe nenhuma garantia de que isso vai dar certo ou de que vai dar errado. Então, se você fizer alguma coisa diferente ou fizer a coisa errada, vai brincar o aparelho. E a responsabilidade não é nossa, hein? Pelo amor de Deus. Então, toma cuidado. Só atualiza a versão Full OTA. E verifica se vai ser compatível com o seu aparelho. Tá bom? Caso contrário, não faça. Pode ser alguma. Risco e responsabilidade suas. Vamos aguardar ele iniciar aqui. Para a gente já abrir e mostrar para vocês o Android 8 instalado. Terminou agora ali de fazer o upgrade. E vai reiniciar o aparelho. Aparelhinho que eu estou gostando demais, tá, gente? Aparelho muito bom, cara. Eu estou surpreendido com a potência desse aparelho. E pelo valor que ele custa, cara. Aparelho lindo, cara. Uma máquina. Prontinho. Agora ele vai iniciar. Vai abrir a tela inicial dele. Pedindo a senha aqui. Deixa eu digitar minha senha. E ele destravou. Vamos aqui agora consultar a versão do Android para a gente verificar se correu tudo bem. Está aí, ó. Android 8. MI 8.0.0 Android 8.0.0 Certinho? Então vamos voltar aqui agora. Vamos usufruir agora dos benefícios que essa versão do Android nos oferece, tá bom? Aqui ele volta para a tela padrão dele do inicial do Android. Depois a gente muda de novo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Está aí. Vamos dar uma curtida aqui agora. Vamos brincar um pouquinho. E qualquer dúvida, crítica, elogia e sugestão, já sabem. Comentários, tá bom? Já veio aqui, ó. Com dois jogos instalados que não tinha. A versão do Android 8 já veio. Asphalt Nitro e esse Dragon Mania. Não tinha isso no anterior aqui, ó. Homem-Aranha. Não tinha isso. Aí, ó. Reino Disney. Esses aplicativos não tinha, cara. Z Camera. Não tinha também. Isso tudo veio agora nessa nova versão do Android 8. O que é isso aqui? Entendi. Você bota um emoji na foto. Bacana. Beleza. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos ver essa foto como é que ficou. Foto com emoji. Olha que coisa linda. Está certo. Então, galera, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Qualquer dúvida, toma aí as ordens para ajudar, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.